O Eremita de Saint Bonotto Sabine Baringoud De 1834 a 1924 Tradução de Paulo Soriano Num recanto remoto, próximo ao Amanges, meio envolto nas árvores, havia um pequeno casebre da mais rústica construção, o telhado era de turfa e as paredes xisnadas de líquim. Tinha o jardim devastado, assim como a cerca que o singia. Como a cabana muito distava de qualquer estrada, e só se chegava a ela por um caminho que cruzava as charnecas e as florestas, raramente era visitada, e o casal que a habitava não era nada inclinado a fazer novo amigos. O homem, Gilles Garnier, era um sujeito sombrio e de mórbida aparência, que caminhava numa postura curvada, e cujo rosto pálido, teis lívida e olhos fundos, recuados sob um par de sobrancelhas espessas, que se uniam na testa, eram bastantes a repelir quem quer que o procurasse. Gilles raramente falava e, quando fazia, era no mais rude dialeto de sua região. Sua monga barba gris e seus hábitos reclusos lhe renderam o nome de Eremita de Sentebonot, embora não houvesse quem lhe atribuísse qualquer porção extraordinária de santidade. Ninguém jamais suspeitara do Eremita até que, certa feita, os gritos de uma criança e o uivo profundo de um lobo atraíram a atenção de alguns camponeses de Chestenói que, caminhando pela floresta, retornavam do trabalho. Quando correram na direção de onde vinham os gritos, encontraram uma garotinha a se defender de uma criatura monstruosa, que a atacava com unhas e dentes, e já a havia ferido gravemente em cinco lugares. Assim que os camponeses chegaram, a criatura fugiu de quatro, correndo para a escuridão do matagal. Lá se fazia tão escuro que não era possível distinguir o que seria aquela fera. Enquanto alguns afirmavam que a criatura era um lobo, outros pensavam ter reconhecido em suas feições o rosto do Eremita. Isto aconteceu no dia 8 de novembro. No dia 14, um menino de 10 anos de idade, que havia sido visto pela última vez a uma curta distância dos portões de Dole, desapareceu. Então, o Eremita de S. Bonote foi preso e levado a julgamento em Dole. Foi quando as seguintes evidências, corroboradas, em muitos detalhes, por testemunhas, foram obtidas dele e de sua esposa. No último dia à festa de São Miguel, sob a forma de um lobo, a uma milha de Dole, na fazenda de Gorge, um vinhedo pertencente a Chastenói, perto da floresta de Lacerre, Gilles Gamiera atacou uma pequena donzela, de 10 ou 12 anos de idade, e a matou com seus dentes e garras. Ele a atraíra para o bosque, onde a despiu, roeu a carne de suas pernas e braços, e tanto apreciou aquela refeição que, inspirado pelo afeto conjugal, levou um pouco da carne para sua esposa Poline. Oito dias após a festa de todos os santos, novamente na forma de lobisomem, ele capturou outra garota, perto da campina de La Poupe, no território de Atume e Chastenói, e já estava a ponto de matá-la e devorá-la, quando três pessoas surgiram, e ele foi obrigado a fugir. No décimo quarto dia depois de todos os santos, também convertido lobo, ele atacou um menino de 10 anos, a uma milha de Dole, entre Gredizans e Menoté, e o estrangulou. Naquela ocasião, ele comera toda a carne das pernas e braços do garoto e, também, lhe devorar a grande parte do ventre. Com suas presas, havia arrancado do tronco, completamente, uma das pernas do garoto. Na sexta-feira antes da última festa de S. Bartolomeu, ele agarrou um menino de 12 ou 13 anos, sob uma grande pereira, perto da mata da aldeia Perrose, e, arrastando-o para o bosque, o matou, com a intenção de comê-lo, como o fizeram a outras crianças. A aproximação de uns homens, contudo, o impediu de realizar o seu intento. No entanto, o menino já estava morto há algum tempo, e os homens, que o surpreenderam, declararam que a aparência de Giles era a de um homem, não a de um lobo. O eremita de Sente Bonot foi condenado a ser arrastado para o local da execução pública, e aí ser queimado vivo. A sentença foi rigorosamente executada. Neste caso, o pobre maníaco acreditava plenamente que a transformação em verdadeiro lobo de fato ocorria, ele parecia perfeitamente racional em outros aspectos, e bastante consciente dos crimes que havia cometido.